Olá meus amigos de Barreiros, a gente está muito feliz com a filiação do nosso amigo Toninho da Coca. Já foi vereador, vice-prefeito, duas vezes prefeito da cidade e hoje reforça e bastante os quadros do PSDB no município. Domingo estarei aí para lhe dar um abraço, me confraternizar com ele e com todos os seus amigos, já que está completando o ano de fazer aniversário e agora fazendo parte também dos nossos quadros. O PSDB vai estar junto com o Toninho e com todos vocês para a gente poder tentar construir uma Barreiros melhor para todos nós. Obrigado.